Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Caco Orquídeas. Esse é o quadro Orquídeas da Semana. O que eu venho apresentar para vocês nesta semana são as primeiras três catleias intermédia que ofereceram esse ano aqui para mim. Essa primeirinha aqui é uma catleia intermédia albesense. Uma plantinha bem delicada, bem charmosinha, lindinha. É uma albesense Suzuki. Esse é um meristema feito pelo Suzuki. E que foi muito divulgado, é uma plantinha de coleção. Aqui do lado a gente tem uma catleia intermédia flâmia. Tem um portezinho bem bonitinho também. Intermédia flâmia. Essa plantinha já ganhou primeiro lugar na exposição de São Leopoldo, de catleia intermédia, na categoria flâmia. Não por ela ser uma planta excepcional, enfim, mas ela era uma das poucas flâmias que tinha na exposição e as que tinham lá não eram melhor que essa. E essa floração é desse ano. A floração que ela teve a outra vez estava melhor. E com duas flores também. Então, essa plantinha já me rendeu um troféuzinho. A floração dela esse ano não está muito boa, mas... Tem a sua beleza. Bem bonitinha. E aqui é uma planta de primeira floração. O resultado de um cruzamento entre duas intermédias. E saiu essa aí como primeira floraçãozinha. A plantinha bem bonitinha. Aquela que eu tinha mostrado no outro vídeo já. E que agora já está com mais cor aí. Enfim, já está mais matura, né? Mais madurinha. Já está há uns três dias aberto. Então aí, pessoal. As três intermédias que abriram aqui. Curiosamente, as três tem uma flor só. E... À medida que forem abrindo as cataleias intermédias aqui em casa, eu vou... Vou fazendo os vídeos e vou postando aqui no canal. Certo? Não esquece de se inscrever no canal. Comenta aí. Uma sugestão de assunto para próximos vídeos. Se você está gostando desse quadro aí da Orquídeas da Semana. Responde aí. Está gostando, não está gostando. Deixe o seu like. Compartilhe aí o canal com quem gosta de orquídeas. Certo? Valeu. Um abraço.